Então, oi gente, hoje eu estou aqui perto de vocês para fazer um vídeo bem legal, tá bom? Então gente, esse vídeo é de Corona. Eu não estou, graças a Deus. Hoje eu estou, é o meu dia, é o meu 11º dia de quarentena, 11º. Como falar o 11º dia nos primeiros... Ah, não sei o que, é o meu 11º dia, tá? Para não falar chique. Então gente, não escute os barulhos porque é família, tá? Todo vídeo tem barulho. Então gente, vamos começar. Então gente, como eu estou, eu estou usando álcool que foi fabricado ontem, ontem. Foi dia 16 de 3 de 2020. Então gente, ó, ele é para mão já. Então, talvez, gente, eu estou usando, e o álcool que eu estou usando é o 70. Então gente, só tinha 4 na farmácia, então, deu de comprar. Então gente, ó, álcool 70 aqui, tá maravilhoso. Foi bem baratinho. Ó, gente, para quem está com coronavírus, tem esse álcool que ele é maravilhoso, sabe por quê? Maravilhoso. Tipo, só não é para beber, tá gente? Então, mas ele é maravilhoso para quem tem coronavírus. Então gente, aqui não tem ninguém com coronavírus na minha casa, tem tudo bem. E para quem não sabe, gente, eu moro em Manaus. Então gente, eu sou bem, né, flexível, eu não sou daquelas de ficar na rua, não entende, gente. Então, eu sou básica. Então gente, ó, então gente, ó, para quem está com coronavírus, compre esse álcool, porque ele é muito bom, mostra a marca mesmo, porque eu não sou igual a ninguém. Então gente, ó, compre, compre, compre. Então gente, ó, estou com frio nas pernas. Então gente, só não é para comprar para criança. Então gente, eu já fui ter lá 10 anos também. Então gente, dia 30 de maio, marco aí, dia 30 de maio, é meu aniversário, tá? Porque eu nasci em 2010, eu tenho um aniversário. E a minha irmã, gente, quando acabou, a gente tem três, ela fez já os setenta. Quando acabou, a minha irmã, ela fez o caseiro, tá? Ela fez o caseiro. Como ela fez, gente? Não faça isso em casa, meu amor de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê, gente, ó? Porque ela, sabe o que ela fez, gente? Ela fez isso aqui, ó. Ela botou, ela pegou água, café, café, água. O que é que tu botou aqui, Mariana? O que é que tu botou aqui? Ó? Eu tô procurando as penheiras. Ó? Mariana, o que é que tu botou aqui? O fogo de tita amarela. O fogo de tita amarela. Então gente, ela botou, é... Maracujá, então gente, ela postou esse negócio preto. Tita amarela. E ralou, gente, ralou. Ralou, 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 ralou. Ou um carocinho do maracujá, coitado. Gente, também é bom vocês tomar isso aqui, ó. Vitamina C. Sabe por quê, gente? Vitamina C, ele não gosta. Gente, eu peso só 23 quilos, ó. Meu braço dá 10 por cera inteira aqui. Então, gente, ó. É melhor você comprar o... A vitamina C de laranja. Eu tomo ela 15 gotas, tá bom? Em vez de eu tomar 23 gotas, porque eu tenho 23 gotas. Gente, eu também tenho esse álcool. Acho que ele é mais conhecido. A gente tem isso aqui desde quando cheguei aqui, gente. Então, gente, ó. Então, gente, eu não sei como eu vou deixar o link aí, tá bom? Porque... Mas vocês... Vocês sabem... Ai, Deus, amos, amos. Então, gente, vocês já vão botar aí no... Vocês já vão botar no YouTube? Bota Santa Maria do Boiaçu, tá bom? Santa Maria do Boiaçu, Roraima, gente. Roraima, eu morava lá. Porque ela vinha lá, gente, do lado. Então, eu moro pra lá, tá? A gente tinha... Desde quando eu cheguei aqui, gente. Eu fui pra cada cara aí. Cada cara aí, eu vim de ônibus pra cá pra morar. Pra morar, porque eu tô morando aqui. Então, gente... Tô morando aqui. Então, gente... Vocês também não podem esquecer de ter remédio. De ter vários remédios. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado, ó. Vou botar esse arco de gel, que ele é maravilhoso, ó. Gente, esse vídeo é bem legal, né, gente? E mostrar pra vocês que vocês... Que a gente tá na rua. Aqui é uma das erras que não falta, gente, na rua. Então, gente, foi isso. Se vocês quiserem mais vídeos, é só falar... Quero mais vídeo, quero mais vídeo, quero mais vídeo. Faz mais vídeo, tá, gente? Só você falar isso. Quero mais vídeo. Então, gente, ó. É só você falar, quero mais vídeo. Então, gente, então... É só vocês falarem, quero mais vídeo. Porque vocês querem mais vídeo. Então, gente, eu já sei. Então, dá um like, né? Exatamente, todos dão um like. Então, gente, foi isso, tá? Um beijo. Pra quem assistiu, ou pra quem não assistiu. Mas eu tô amando esse vídeo com vocês. Então, gente, foi isso. Tá bom, meus adores? Tá bom? Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo legal. Compre esse álcool. Compre esse álcool. Mas só de ontem. Tá bom? Tá bom? Meu Deus, que eu tenho um pouco. Tá bom, gente? Tá bom? Tchau.